Música Olá, estamos com você, mais um dia, e este é o dia que o Senhor fez para nós. Nós estaremos hoje nesse programa, este é o Abrindo a Bíblia, um programa da Palavra de Deus, e neste dia vamos estar falando de uma passagem que está em João, capítulo 11. Uma passagem muito conhecida, uma passagem muito falada, aonde Jesus fala pra todos nós, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, vós que estáis aí preocupados e tristes, vinde a mim. E é uma palavra muito tremenda, e hoje estaremos refletindo nesta passagem, aqui no Ministério da Palavra, que é o Ministério Abrindo a Bíblia. Mas antes de nós entrarmos na palavra, nesse momento de introdução, eu gostaria de mandar um alô muito especial a várias pessoas. Nós aqui, temos muitos telespectadores, mas eu tenho assim um carinho muito especial para aqueles que estão na melhor idade. Eu quero mandar um alô para essas pessoas queridas, começando com a irmã Elidina, ela é uma telespectadora de 87 anos, tem problemas visuais, não enxerga, mas ela está ligada na Palavra de Deus todas as manhãs. Quero mandar um abraço para ela, um carinho nosso aqui do Ministério Abrindo a Bíblia, juntamente com outros telespectadores também da melhor idade, que é o seu Agenor, que também tem 86 anos de idade, ele fala que ele acompanha toda a programação da Boas Novas, gosta muito do Abrindo a Bíblia, e está assistindo todos os dias, diz que é uma bênção, um abraço para o Senhor, seu Agenor. Deus te abençoe, meu irmão. 86 anos, veja só, e também a irmã querida Maria Câmara, um abraço para a senhora, ela é tia do nosso pastor, nossos pastores, Jônatas Câmara, pastor Samuel, da Eliabe, do Silas, do Dan, uma mulher de Deus, e ela também está na melhor idade, olha só, 87 anos. E todas essas pessoas, com certeza, têm muito mais experiência do que eu, conhecem muito mais a palavra do que eu, estão ali, firmes, essa palavra, muito mais tempo do que eu. Então eu me sinto honrada, me sinto pequena, porque eu estou ainda aprendendo, né? Claro, todos nós estamos, vocês também, mas pelos anos de experiência, pela vivência que vocês têm com a palavra, muito obrigada por estarem aí ligados e que o Senhor venha cada dia a mais falar aos vossos corações, amém? Nós louvamos a Deus pela existência da Igreja Evangelica, Assembleia de Deus do Amazonas, uma igreja atuante, abençoadora, visionária e missionária. Aí na tua tela, você vai ver todo o contato aí, olha, pra você entrar no site da IADAM. Louvamos a Deus também por um braço muito forte da igreja, que é o braço da educação, que está aí com uma faculdade de excelência, que é a faculdade Boas Novas, também, e a IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. Ambos também pertencem, são um braço ativo que se estende da igreja nesta área da educação. E louvamos a Deus por ambas essas instituições e louvamos a Deus por você, semeador, porque esse programa é um oferecimento teu que abençoa, que doa, que semeia neste solo fértil, no solo da Boas Novas, que leva a vida, que leva a Jesus, que leva a palavra de Jesus que traz salvação. Então hoje nós queremos te agradecer pela tua parceria conosco, que o Senhor venha lhe dar força para você continuar. Amém? No final deste programa nós vamos orar com você. Nós oramos e nós cremos que Deus não somente nos ouve, mas Deus também responde a nossa oração. Então eu te convido já desde agora a ligar para esse número que está na tua tela, esse número de contato para você colocar para as nossas atendentes o teu pedido, a tua causa, a tua necessidade e no final nós vamos levantar um clamor pela tua vida. Amém? Nós vamos hoje falar numa passagem de João capítulo 11 aonde Jesus ele mesmo diz vinde, venham para mim, venham para a minha presença, venham. E nós vamos fazer isso hoje, vamos estudar um pouco essa passagem, entender e vamos praticar aquilo que Deus tem para nós. A Bíblia não é somente algo para a gente ouvir, ouvir a palavra, devemos ser além de pessoas que ouvem, nós temos que ser também praticantes desta palavra e hoje Deus quer que nós façamos isso, tá bom? A gente vai agora para um breve intervalo e nós voltamos com você com a palavra em João capítulo 11 daqui a pouco mais eu volto contigo. Bem, nós estamos de volta com você hoje e nós louvamos a Deus pela tua vida. você sabe que você é o alvo, você é o motivo, você é a razão, você é a causa pela qual Deus tem levantado a boas novas. Esse projeto de comunicação. Pensando em você, pensando na tua dor, pensando na tua impossibilidade, pensando nos momentos difíceis que você iria passar, pensando em momentos onde você ligaria uma TV e procuraria uma palavra de vida, Deus levantou um canal que transmite palavra de vida. Palavra e tudo que ele tem, louvores, toda a programação da boas novas transmite Jesus. E pensando em você, ele levantou esse projeto para o teu bem, para a tua salvação, para a libertação da tua família, para a tua edificação. Então, hoje, louve a Deus por esse canal e abençoe ele também, porque você é abençoado. Quantas e quantas pessoas chegam para mim e falam, eu sou tão abençoado pela boas novas, então, chega a hora da gente também abençoá-la. Amém? Mas não é isso que nós vamos falar hoje, eu só estou falando isso porque eu sempre me lembro quando eu estou aqui no ar, quando eu estou aqui nesse estúdio, eu sei que Deus tem colocado esse projeto para salvar, alcançar vidas. E você é uma delas. Então, hoje, louve a Deus, agradeça a Deus e fique aí ligado, fique aí sendo abençoado pela programação da Boas Novas. E hoje, na Boas Novas, através desse programa do Abrindo a Bíblia, o Senhor vai falar uma palavra de vida ao teu coração também. Em João, capítulo 11, Jesus fala uma palavra muito tremenda, porque muitas passagens, elas citam o que Jesus poderia ter falado ou feito. Mas aqui, essa passagem, como em outras, é Jesus que fala essa palavra. São palavras que vêm da boca dele. E aqui, essa palavra, Jesus mesmo falou. veio da boca dele. E a palavra de Jesus, ela transcende o tempo. Você que hoje está passando por uma luta, passando por um momento difícil, passando por um momento de solidão, passando por um momento de indecisão, essa palavra, ela transcende o tempo. Foi falada já há mais de dois mil anos, mas hoje, ela é a mesma, ela tem o mesmo poder. Porque a Bíblia fala que céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Falou também que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Isso quer dizer que a palavra dele é a mesma. A palavra dele não muda. Então, se ele falou essa palavra naquele dia e está registrada na palavra dele hoje para você, que está na Bíblia, é para você hoje. E hoje ele está dizendo algo para você e para mim. Ele está dizendo vinde, vinde a mim, vem para mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Em algumas versões fala todos os que estáis cansados e oprimidos. Sobrecarregado pode ser também sobrecarregado com o peso da opressão. Oprimido por aquilo que o inimigo, o diabo, quer colocar sobre você. é um peso que não é teu, mas é o peso do teu inimigo para te sobrecarregar com o fardo, com tantas coisas. A gente vai falar daqui a pouco mais sobre esse peso. Mas o que nós queremos começar hoje para despertar a tua atenção, para você entender que está aqui na palavra, é que Jesus fala vinde, venha. É um convite. Jesus está falando para você, vem para mim. Vem para mim porque eu posso consertar a tua vida, porque eu posso te levantar todo esse fardo, porque eu posso te ajudar, porque eu posso fazer muito por você, mas só posso fazer quando você vier para mim. E aí está a chave da nossa conquista e vitória. Nós temos que fazer a nossa parte, vir para Jesus. Ele já fez o convite, ele não fez um convite para poucas pessoas e falou, olha, esse é bonzinho, esse é a uma pessoa que me agrada. Não. Ele falou, venham todos, todas as pessoas. Então Jesus não está sendo aqui, nunca foi e nunca será seletivo, porque a Bíblia fala que ele morreu por todo aquele que nele crer, para que todo aquele, porque Deus amou o mundo e deu Jesus para morrer por todos. Então Jesus está falando com você, ei, vinde a mim, venha para mim, você que está sobrecarregado. E antes de nós continuarmos aqui essa ministração, eu quero dizer algo para você hoje. Às vezes eu fico muito perplexa com pessoas que elas vêm, mas elas não vêm para Jesus. Jesus tem um plano maravilhoso, o plano, não é um, é o plano, porque salvação só tem em um, em Jesus. não é ideia minha, não é ideia de religião, porque a Bíblia não é religião. A Bíblia transcende, ela é acima, ela é, não pertence a uma religião. Ela é a palavra poderosa, inerante, a palavra verdadeira, inspirada de Deus. E ela diz que Jesus é o único caminho, salvação só tem em Jesus. Então quando ele vem, ele diz, vem para mim, me faz pensar de quantas pessoas que não vêm para Jesus. Mas, elas escolhem vir para situações extremamente mirabolantes e falsas. E eu vou dizer uma delas. Pessoas que vêm tomar um chá, que fazem elas ficarem alucinadas, que bem tem nisso, para onde vai levar essa pessoa? Que verdade há nisso? Que propósito há nisso? mas não, o plano que traz vida, que traz saúde, que traz amor, que traz esperança, elas não vêm. Não, não, Jesus não. Mas vai lá tomar aquela porcaria, aquela coisa que não sabe de onde vem. Muitas até morrem, vomitam, passam mal, ficam-se ali entrando em transe porque ela mexe com a estrutura física, ela entra no teu sangue. É uma droga. Aí, aonde está o caminho? Aonde está a vida? Aonde está a solução? Nisso. Então, quando a gente fala que Jesus diz, vem pra mim, é uma decisão tua. E, infelizmente, muitas pessoas não optam. Eu não vou aqui defender Bíblia e defender Jesus porque ele não precisa. Ele não precisa de advogado porque ele é o meu advogado. Então, não precisa eu ficar aqui defendendo o Evangelho. Eu não estou aqui pra isso. Mas, eu estou aqui pra dizer que você e eu temos que fazer ter uma postura de decidir. Quando ele fala venha, nós temos que ir, vir pra ele. E eu estou falando isso porque muitas pessoas vêm, mas não vêm pra Jesus. Optam por seitas mirabolantes, seitas que são falsas, que são sem pé, sem cabeça. Que não levam a nada. Que só roubam o tempo, roubam a vida, roubam a esperança. e são infundadas porque não são verdadeiras. Então, é uma decisão e é triste que muitos aceitam vir para isso. Mas, quando Jesus, quando se fala daquele que veio, verdadeiro, que morreu pra nos salvar, muitos rejeitam. Não querem saber, não. Mas, querem uma coisa mirabolante e maluca. Optam. Mas, o verdadeiro, aquele que é o real, elas rechaçam. Mas, Jesus está hoje dizendo, em pleno século XXI, a sua palavra é o livro mais vendido na face da terra. É o best-seller. É o livro que mais teve perseguição. Houve uma época onde houve um grande homem que falou, vamos queimar todas as Bíblias. Ele não conseguiu. Ele morreu. Mas, a Bíblia permanece. e Jesus está falando hoje pra você, vem, vinde a mim. Mas, quem? Vinde a mim, você que está cansado. E, às vezes, nós cansamos nessa vida. Cansamos de lutar, cansamos de viver, cansamos de ter esperança, cansamos de, de orar, talvez, e almejar que haja uma mudança na vida de alguém que a gente ama. cansamos de fazer muitas coisas. E aí, Jesus fala, você que está cansado de tudo isso, vem pra mim. Você que está sobrecarregado, eu vou te dar alívio. Que coisa linda! Não vai fazer você ficar entrar num transe, alucinado, não. O que Jesus tem é real. Jesus diz pra você hoje, vem pra mim, e eu vou dar descanso. Mas nem aquele descanso que você deita na rede, dorme na cama, que aquele descanso é temporário. Daqui a pouco você está cansado de novo. Você dormiu num colchão, ou dormiu numa rede, ou dormiu numa poltrona, ou dormiu aí num avião essa noite, você viajou, ou no ônibus. passa algumas horas e você está cansado de novo. O descanso que Jesus está falando aqui é descanso da tua alma. Porque a tua alma precisa descanso. Descanso da dor, descanso da preocupação, descanso da ansiedade, descanso da perplexidade, descanso daquela agonia interior que come o teu coração, os teus pensamentos. É esse descanso que Jesus tem pra você. Não é um descanso temporário daquele que você dorme, acorda, aí depois cansa de novo. É um descanso contínuo, um descanso verdadeiro. e ele diz, vem, você só pode ter esse descanso na minha presença, comigo, diz Jesus. Se você não vier, eu não poderei dar. Então aqui tem uma sequência lógica. Vinde a mim todos que está descansados e sobrecarregados. Tem uma versão da Bíblia que fala todos vós que está oprimidos. opressão é uma coisa muito ruim. Eu já tive na minha vida uma época onde eu tinha grandes questionamentos e eu estava ali num momento muito difícil e Deus permitiu. Foi permissão de Deus. Onde o inimigo veio me oprimir e é uma sensação muito ruim porque ela é verdadeira. Não é uma coisa irreal. Ela é real. A opressão ela te deprime, traz depressão, ela tira a tua esperança. A primeira coisa quando eu fui oprimida que eu estava ali daquele júlio de opressão eu senti que não havia mais esperança pra mim porque Satanás trabalha em roubar aquilo que não é dele. É nossa a esperança que Deus nos dá. Ele quer tirar do teu coração a esperança. A esperança que talvez você tenha de ver teus netos crescer, de ver uma vida de viver uma vida longa. O inimigo vai dizer não, você vai morrer, você não vai viver, você vai ficar assim, você não vai ver os dias melhores chegar, tua vida vai ser só dessa maneira, só essa tristeza, isso é tudo mentira. Você pode ter esperança em dias melhores, de vitória e de bênçãos porque elas virão sobre a tua vida. Então o Senhor está falando com você hoje. Vinde a mim, você que está cansado e oprimido. porque a opressão traz esses sentimentos verdadeiros. Falta de esperança, depressão, medo, insegurança, vulnerabilidade, incerteza. Pior coisa é viver com incerteza. E tantas pessoas estão incertos hoje, não sabem, pior coisa, e toda essa incerteza que eu estou falando que faz parte da opressão e esse medo, e essa falta de esperança tira a tua paz. Você não tem paz. Então Jesus está falando para você hoje, é você que está incerto, sem paz, sem esperança, oprimido, que está com depressão, está se sentindo, sabe, vulnerável, angustiado, está se sentindo perseguido, está se sentindo assim, recuado contra uma parede. Jesus está falando, ei, eu sou a tua solução, vem para mim, vinde, todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados. Por quê? Ele está falando isso porque ele vai te sobrecarregar mais? Porque ele vai colocar mais sal na tua ferida? Ou ele vai te dar mais? Não. Ele fala a solução. Vem, porque eu vos aliviarei. Eu tenho um alívio para essa opressão, alívio para esse medo, alívio para essa incerteza, alívio para essa depressão. alívio para esse sentimento de falta de esperança. Eu tenho uma esperança, eu tenho um remédio, eu tenho alegria, eu tenho uma cura, eu tenho uma paz. Tudo o que você precisa, Jesus diz, eu tenho para te dar. Mas, o que é a tua parte? Vir para Jesus. Vinde a mim. E como é que a gente vem para Jesus? Vir para Jesus é a coisa mais fácil que tem. é você, no teu coração, reconhecer que ele existe. Como é que você pode vir para alguém que você pensa que não existe? Que você não crê. A Bíblia fala, crê em mim e será salvo. Então você vai crer com a fé que Deus te deu. E crer que essa palavra é dele para você. Ele está te convidando. Então você já está no primeiro passo para vir. Crendo. Crendo e obedecendo. Obedecendo ao confessar aquilo que está de errado no teu coração. Essa dúvida que você tem, essa incredulidade, esse julgar, mas será que ele é? Será que ele pode? Ele está dizendo, vinde a mim. Você que está sobrecarregado, cansado, oprimido, eu vou te dar ali. Venha somente. Não venha pensando, como é que ele vai fazer? Como é que ele vai me consertar? Não. Tem pessoas que pensam assim, eu vou me consertar primeiro, me arrumar, depois eu venho. Ele está falando, venha do jeito que você está. Cheio de ferida, cheio de dor, cheio de rancor, cheio de mágoa, cheio de opressão, cheio de depressão, cheio de angústia, da maneira como você estiver. Venha. E fala, Jesus, eu preciso de ti. Confesse o nome dele, fale o nome dele, venha para ele. Venha estar na palavra dele, venha estar todos os dias no canal dele. Aqui é o canal de Jesus. e venha estar na casa dele. Nós aqui pessoalmente somos, fazemos parte de uma igreja, igreja evangélica, Assembleia de Deus, no Amazonas. Mas tem muitas igrejas abençoadas também, que você pode vir. Então venha. Venha para Jesus. Venha para a casa dele, venha para a palavra dele. Mas venha para ele, aí na tua casa mesmo. Confesse, fala, Jesus, eu preciso de ti. Venha na minha vida. Eu venho para ti agora. Porque eu estou cansada. Estou cansado. Estou oprimido. Estou ansioso. Estou angustiado. Estou com meu coração arrebentado. Estou sem esperança. E é para essa pessoa, é para você, que Jesus faz o convite. Vinde a mim, todos que estáis cansados, e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Quando você pensa nisso, mas que jugo é esse? Como é que Jesus quer que eu carregue? Eu não estou em conta de carregar o meu jugo, que minha vida tem me dado tanto peso, tanto jugo. E agora Jesus quer que eu carregue o jugo dele? Pare um pouco. Veja como é que é esse jugo que Jesus tem. O que é jugo? Jugo. Jesus está usando uma terminologia aqui que as pessoas que naquela época trabalhavam com colheita, trabalhavam na plantação, pessoas que plantavam, colhiam, que eram pastores, pessoas que trabalhavam. Jesus estava usando a terminologia do dia a dia. Eles faziam uma... A terra tinha que ser arada. Hoje em dia não existe mais isso. Hoje em dia você ara a terra com maquinárias, com máquinas, tratores, que são feitas especialmente para arar a terra, preparar aquele solo para plantio. Então temos que arar a terra, preparar ela para plantar nela. Naquela época não tinha o maquinário que hoje tem. Essas máquinas que você compra e vai o carinha guiando ali e vai arando, que é uma beleza. Naquela época eram os bois. Tinham bois fortes. Mas se você deixasse ele ali solto, um ia para um lado, outro ia para o outro. Então o jugo era um negócio de madeira que você colocava em cima de um boi, no pescoço de um e no pescoço do outro, para juntar os dois. Então na hora que ia arar um pedaço de terra para cá, eles iam junto para arar. Na hora que ia arar um pedaço de terra para cá, os bois iam juntos para arar aquele pedaço de terra. Não separavam. Então aquele jugo, se fosse, por exemplo, tivesse quatro bois, os dois da frente com o jugo, os dois de trás com o outro jugo. No pescoço, para manter eles em prumo, em linha, para eles ararem a terra, prepararem aquela terra para plantio. Você está entendendo? Era um jugo, era pesado. Aquele jugo de madeira, aquele boi ficava paradinho ali. Se você leve, aquele boi ia para o lado dele. Porque boi também tem a vontade própria. Cavalo, ele ia correr para um lado. Aquele jugo era pesado. E é colocado no pescoço daquele boi. Ele ficava quietinho, obediente àquele jugo que estava lá, para ele poder trabalhar e arar a terra. E Jesus está falando, olha, vem para mim, porque o meu jugo, que coisa linda, aquele jugo que eu tenho, sabe, eu tomai sobre voz o meu jugo e aprendei de mim. Sabe, que somance o mesmo. Eu queria entrar nessa passagem no próximo bloco. Mas eu quero falar aqui, porque o meu jugo é suave. Não é aquele jugo pesado que vai naquele boi. Você vai estar sendo orientado por mim, mas é um jugo aprazível, suave, bom. Não é duro de carregar. É suave o meu jugo. E o meu fardo é leve. Porque aqueles bois carregavam aquelas carroças que carregavam aquele material que iria arar a terra. Era um material, algumas, de ferro, com certeza, que iria preparar aquela terra. Então o boi carregava aquele maquinário. Puxava. Que hoje em dia tratou. Naquela época era o boi. Jesus está falando, o meu jugo é leve. E o fardo, que aqueles bois tinham que carregar, é um fardo pesado. Jesus está falando, o meu fardo é leve. Jesus não está comparando a gente com o boi aqui, não. Não é isso que nós queremos dizer. Mas ele está só comparando aqui, usando essa analogia, mostrando e dizendo que se você vir e me servir e trabalhar para mim, estar na minha presença, você vai ser feliz. Jesus está dizendo, a tua vida vai ter leveza, você vai ser descomplicado, a opressão vai embora, porque o que eu tenho para você é coisa boa. não é opressão, mas é alívio. É leve. É suave. Olha as palavras que Jesus fala. Alívio, suave, leve. Quem não quer alívio? Quem não quer ter algo suave sobre a sua vida? Leveza de vida. É muito forte isso. Jesus não está falando que talvez não vai ser complicado, que não vai ter dor. Vai ter, todo mundo tem dor. Jesus fala, nesse mundo a gente vai ter aflições. Mas no meio da tua aflição, no meio da tua dor, haverá leveza, no meio da tua aflição, haverá alívio, no meio da tua aflição, problema, dor, haverá aquela suavidade que só Ele pode trazer para dentro da tua vida e da minha. Mas tudo isso vai acontecer quando você for para Jesus. Vinde a mim, porque a escolha é tua. Se fosse forçado todo mundo, Deus pegasse todo mundo na força e na marra, mas não é assim que funciona. O Evangelho não é na marra e na força. Abre a boca agora que vai entrar o Evangelho. Não é. Para que todo aquele que crê não morra sem Deus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você tem que crer. E a parcela, uma parte dessa, a parcela aqui dessas bênçãos, uma parte é tua. É você vir e você crer. E hoje Jesus está falando com você. Mas você tem que crer. E crendo, você toma uma postura de vir para Jesus, de crer nele, de aceitar ele na tua vida. Nós temos mais aqui nessa passagem, são poucas, são três versículos, mas são tão profundos. Palavras faladas por Jesus. E nós vamos agora para um breve intervalo. Vamos voltar nessa passagem aqui que está no meio dos dois versículos, que é o versículo 29. Eu quero voltar falando sobre ele. Tá bom? Aquilo que Jesus hoje tem para você e para mim. Eu vou para um breve intervalo e eu vou voltar daqui a pouco mais com você. Bem, estamos de volta com você hoje com uma palavra poderosa do Senhor Jesus no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 11. Eu havia falado que era João capítulo 11, né? Me perdoe. Mas é Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11 do versículo 28, 29 e o versículo 30. Aonde Jesus fala vinde a mim todas, todas as pessoas que estão cansadas, cansadas de sofrer, cansadas das suas vidas, cansadas de receber um não, cansadas de não ser amadas, cansadas de viver em tristeza e decepção, cansadas de todo tipo, de todos os problemas, cansadas e oprimidas. E ele fala eu tenho solução para vocês, tenho solução, eu vos aliviarei, vou dar alívio. Por quê? Porque o meu jugo é suave, eu vou colocar o meu jugo sobre vocês, mas ele não é um jugo pesado, ele é suave e leve e vos trará descanso. Tantas pessoas hoje estão procurando descanso, descanso de alma, descanso de mente, porque vivem atomentados pelo estresse, pela preocupação, pela angústia. Quantas pessoas pagam caro para um tratamento psicológico, psiquiátrico, para poder conversar com alguém e eu vou aqui dizer algo, nada de errado, acho que até muito bom termos esses profissionais para ajudar a sociedade, mas eles são limitados. Deus é completo e quando a gente vem para Deus, ele conhece porque ele fez a alma. Não foi a medicina que criou a alma, ela tem mecanismos para ajudar, mas aquele que criou a psique, a complexidade psicológica, o nosso eu interior, ele entende e ele fala vem para mim porque você está sobrecarregado e eu vou te aliviar, eu vou te ajudar. Mas eu acho interessante que Jesus fala uma palavra muito forte aqui no meio de tudo isso. Eu quero falar um pouco sobre essa palavra. Ele fala aprendei de mim, venha para mim não somente para que eu te dê alívio, para que eu te dê força, para que eu te dê condições de viver uma vida digna, para que eu te dê alegria, para que eu te dê descanso, mas eu também quero lhe guiar, lhe orientar. Aprendei de mim. Jesus quer nos ensinar. Eu acho tão interessante isso, essa palavra aqui, aprendei de mim, porque aqui ele está dizendo, eu vou ensinar coisas para você, vou ensinar nessa viagem, nesse caminhar comigo, vocês vão aprender muitas coisas. E muitas vezes a questão está em nós, porque muitas vezes nós não queremos aprender, porque muitas vezes não temos uma atitude ensinável. E você fala, não, mas eu aprendo todo dia, porque eu estudo numa faculdade, eu estudo num nível superior, eu estudo no segundo grau, eu estudo no primeiro grau, mas eu estou lá estudando, mas não é esse estudo que eu estou falando, nem esse aprender. Esse aprender todo mundo gosta, todo mundo quer aprender, todo mundo quer ir numa faculdade, todo mundo quer ir para o estudo, fazer cursinho, fazer tudo quando tem projetos de educação, mestrado, doutorado, ou até o simples, aprender o básico, aprender a ler e escrever, todo mundo quer. Por que que quer aprender? Porque é para o seu benefício. Quem quer algo que vai fazer mal para ele? Ele sabe que se ele aprender, ele só tem o que ganhar. Quem não quer aprender? Todo mundo quer aprender, nesse sentido. Todos querem. Mas quando Jesus está falando aqui, aprendei de mim, é um aprendizado um pouco diferente, e esse nem todos estão dispostos a aprender. Estou falando aqui de cultura, de conhecimento, daquele, sabe, aprender matemática, português, história, computação, direito, letras, não é esse aprender que a gente está falando aqui. Esse aprender, muitos não querem, porque é um aprender de caráter, que envolve você abrir mão de atitudes, aprender a mudar atitudes, aprender com o teu caráter, com o teu homem anterior, a aceitar, a rejeitar, a abrir mão de certas coisas. É esse o aprender que Jesus está falando aqui. Não é aprender de mim o básico que todo mundo quer aprender. Isso todo mundo está. Ah, eu quero aprender. Eu quero. Se você fosse abrir um curso de graça, aprender aqui, ia ter uma fila interminável para poder, que o homem sempre quer aprender. Mas esse aprender que Jesus está falando é um aprendizado que envolve renúncia, que envolve abrir mão de coisas interiores, que envolve o nosso caráter, que envolve o nosso disposição, nem todos estão dispostos, que envolve a nossa vontade de abrir mão, muitas vezes da nossa vontade, do nosso querer, aprender de mim. E o que envolve o nosso querer, vontade, disposição? São as coisas que Jesus quer ensinar sobre perdão, porque não é todo mundo que quer perdoar, que está disposto a abrir mão do seu orgulho, morder a sua boca, fechar ela, abaixar a Cristo e falar eu te perdoo. É todo mundo não, que quer abrir mão da sua vontade e falar eu vou viver em paz, mesmo que eu tenha que ficar quieta aqui um pouco, aprender a ter paciência, aprender a suportar, aprender a conviver com essa pessoa complicada, eu vou aprender, porque Jesus vai me dar condições. É esse aprendizado que Jesus quer para você. Aprendei de mim, aprendei a amar, aprendei a perdoar, aprendei a conviver, aprendei de mim, que sou manso e humilde, ele é manso. Não é aquela pessoa que vai te ensinar com austeridade, mas com mansidão, porque ele é um professor que vive na prática aquilo que ele ensina. É esse o aprender que Jesus quer para nós, um aprender que a gente vai segui-lo nos passos dele e aprender a abrir mão da nossa vontade, abrir mão dos nossos caprichos, abrir mão do nosso querer, perdoar, abrir mão do rancor, que você fala, mas eu fui ultrajada, que ultraje? Eu tenho direito de ter esse rancor, eu tenho direito de ter essa amargura, eu tenho direito de ter essa raiva, porque essa pessoa me ultrajou. Então aprendei de mim, diz Jesus, abrir mão deste ultraje para que haja convivência, haja perdão, haja restauração. Muitos querem restauração, eu quero meu lar restaurado, eu quero meu casamento restaurado, eu quero a minha família restaurada, mas não querem aprender como restaurar. Jesus fala, aprendei de mim, como você vai trazer cura para a tua família? Porque a cura e restauração não desce numa bandeja assim, você fala, Jesus restaura, aí desce o milagre do céu, pum, desceu, não, Jesus te dá mecanismos para você trabalhar na restauração. E quais são os mecanismos que Jesus nos dá que vai trazer restauração? Paciência, amor, perdão, consideração, perseverança, domínio próprio, são os frutos? Paz, como é que você vai restaurar com falta de paz, com raiva, com ódio, com desejo de vingança, eu não vou perdoar, nós não vamos restaurar nada. E não adianta pedir para Jesus falar, agora restaure Jesus, mas se eu não estou disposta a aprender de Jesus, a ser a pessoa que ele quer que eu seja, para que haja restauração, não haverá um milagre. E aí que ele está falando, aprendei de mim, porque eu sou manso. E mansidão é muitas vezes o que falta na nossa vida. Porque se a gente quer restauração, é necessário haver mansidão em qualquer tipo de restauração. Especialmente de relacionamentos. Bravo, nervoso, intransigente, chateado, com ira, com rancor, não vamos ter restauração. Não vamos viver restituição. E Jesus quer restituir. Então ele está falando, aprendei de mim, porque eu vou ser na tua vida, e eu vou ajudar você, mas você tem que aprender de mim os mecanismos para que haja, você seja um canal de restituição, um canal de restauração. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Que coisa maravilhosa! E como é que a gente aprende isso de Jesus? Estando na presença dele, passando o tempo com ele, lendo a palavra dele, e vivendo para ele, buscando ele. E quanto mais a gente busca ele, menos a gente busca de nós mesmos. Porque muitas vezes é o contrário. A gente meio que deixa Deus de lado e busca força em nós, mecanismos de solução em nós. Vamos fazer, mas tudo na nossa força. E aí vai dar, só vai dar problema mesmo. Porque a restauração feita pelo homem, ela é só metade. ela é falha. Por isso ele fala, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque você vai encontrar suavidade, leveza, vai encontrar coisas boas. Pra quê? Você mora numa bolha, só você? Não, nos teus relacionamentos com as pessoas. Primeiro comigo, com o Senhor, mas depois no teu convívio, na tua vida. Se você está falando, você está sobrecarregado com problemas na família, sobrecarregado com problemas de relacionamento no trabalho e até mesmo no teu ministério. Jesus está falando, passa mais tempo comigo, vem pra mim, eu vou te mostrar como você vai ter solução. Vou te dar alívio, vou te ensinar, aprendei de mim. É esse o aprendizado que Jesus quer. Porque aquele que ensina as coisas que são, né, ah, mas eu quero ser um doutor, eu quero ser conhecido, eu quero um diploma, todo mundo corre atrás. Aquele aprender todo mundo quer. Mas esse aprender de Jesus, são poucos que estão dispostos a aprender dele. E pra aprender dele, haverá uma certa atitude da nossa parte, certa não, com certeza, haverá humilhação, abaixar a nossa crista, abaixar o nosso orgulho e falar, Jesus, eu aceito aquilo que tu tens pra me ensinar. Eu preciso ser ensinável para que o meu milagre venha, para que haja restauração, para que haja restituição. Eu tenho que aprender de Jesus como eu devo agir. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Nós temos que aprender com ele. Temos que ser ensináveis e pra sermos ensináveis, temos que nos humilhar e aceitar o que ele tem pra nos ensinar. isso me faz lembrar de uma certa época na minha vida aonde Deus estava me ensinando algo muito forte. Sabe o que Deus estava me ensinando? Me mostrando que eu não tinha paciência na minha vida e que ele estava me levando por um caminho muito doloroso que eu nunca queria entrar por aquele caminho de uma situação muito dolorosa no meu lar. Ele falou, você não tem paciência, eu vou te ensinar. E eu lembro que eu estava assim, eu não quero. Sabe, meio assim, eu não queria aprender. Eu queria fazer as coisas do meu jeito, fazer daquela... E Jesus falando, não aprendem de mim, Raquel. Eu sou mão, se eu sou humilde. Tu precisas ter mais paciência na tua vida. Porque ela é um fruto do Espírito Santo, é o meu fruto. E olha, eu louvo a Deus que ele me levou por esse caminho. Eu tenho que aprender muito mais ainda, ser mais paciente. Mas ele tem me ensinado. E não foi um momento de paciência que ele me ensinou que eu precisei aprender dele, que ele é manso e humilde. Eu precisei aprender para poder preservar e ter vitória naquela luta que surgiu na minha vida. Se não fosse pela paciência, eu não teria vencido. Então ele estava me dando mecanismos para vencer. E eu não queria aprender. E ele falando, você vai precisar disso. Para você vencer essa luta no teu lar, no teu casamento, na tua dificuldade, tu vai precisar de muita paciência. Eu preciso te ensinar. Então hoje, o Espírito Santo está falando com você também. Ele está dizendo para mim e para você, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Vamos aprender? Sempre para quê? Para o nosso bem. Jesus, o que é que a gente aprende? Para a gente sair lá derrotado, sempre para sair triunfante, vitorioso, para cima, feliz. Aprender porque Deus quer você bem. É para o teu bem que você vai vir para ele, ter essa leveza dele. Ele fala suave. O meu jugo é leve, suave. E ele fala essas palavras tão lindas, olha, alívio, leveza, suavidade, sabe? Descanso. Quando você aprende de mim, porque eu sou manso e humilde, às vezes a gente não tem descanso na nossa alma. Não tem descanso, pode ser temporário, numa rede, numa casa confortável, num hotel bonito, mas a mente está lá a mil, sem descanso. Jesus está falando descanso que o tempo a você é interior na tua mente. Descanso. Isso só vem quando a gente aprende aos pés de Jesus. Quando a gente se rende a ele e aprende com ele. Porque aí teremos descanso para nossas almas. A palavra do Senhor hoje está aqui. você pode conferir Mateus capítulo 11 do versículo 28 ao versículo 30. Então a gente vai agora para o nosso intervalo que o Senhor venha te abençoar com esta palavra. Nós vamos agora orar, orar por você. Eu volto daqui a pouco mais em oração pela tua vida. estamos de volta com você nesse momento. Nós agradecemos aqui a palavra do Senhor Agenor. Um abraço para o Senhor. Parabeniza o programa. É abençoado. Deus te abençoe também. Seu Agenor que está ligado com a gente. A Joana Pereira ela é de Pedreira Pará. Ela pede oração pelo Diego e pelo Fabrício pela salvação, libertação, pela vida financeira também, a compra de um carro e também pelos seus funcionários e a empresa. São muitos pedidos mas Deus com certeza vai ouvir a oração por cada um deles. está bom Joana? Um abraço. Vamos orar também pela Vaneide ela pede pela Paula pelo Hélio pela restituição do casamento salvação e libertação. A Vaneide é aqui de Manaus também de Manaus a Rosa Colares pelo seu filho João Carlos saiu de casa vive no mundo das drogas. Continue Rosa nós vamos orar com você Jesus libertar o João Carlos vamos orar pela Terezinha também pelos seus filhos que estão necessitados de libertação também porque estão nos vícios das drogas e precisam de salvação Terezinha aqui de Manaus Vanda de Berém do Pará pede por toda a família Isidro pela sua vida espiritual pela sua saúde pela libertação de vícios vamos orar por você irmão orar pela Luciene bênçãos financeiras que ela tem pedido a Deus saúde harmonia na sua família Omar pede por sabedoria por sabedoria e libertação de pornografia vamos orar por você meu irmão já é uma grande coisa você reconhecer você saber que você precisa ser liberta você está no lugar certo você está na presença de Jesus através do canal dele que é a Boas Palmas agora continue na igreja para a casa do Senhor não deixe a pornografia te afastar porque o diabo vai te colocar a culpa não você não pode ir você pode sim porque na casa do Senhor a unção e a poder lá é o lugar de libertação amém então a gente vai orar e você vai orar e jejuar e buscar a Deus Omar Osmar tá bom que Deus quer te libertar Ele te ama e quer você livre desta desse vício a Cássia está com problema no seu dente e nós vamos orar com ela e por ela Leda pela sua saúde está com virose vamos orar Leda pela socorro pela sua vida espiritual e física Missilene toda a família pela mãe e também pela área espiritual libertação Sebastiana de Manaus libertação da sua família em especial pela sua filha Samara Pai em nome de Jesus nós chegamos diante da tua graça do teu trono de graça Pai nós sabemos que tu tens amor graça perdão misericórdia a nos oferecer nós te pedimos agora Pai em nome de Jesus que tu venhas tocar em cada vida aqueles que estão aqui Senhor rogando pedindo precisando de ser libertos por vícios aqueles que estão Pai hoje no vício da pornografia no vício da bebida no vício das drogas nós pedimos agora que tua boa mão mão poderosa venha tocar na vida destas pessoas Pai cada um aqui nós oramos pelo João Carlos Pai nós apresentamos ele diante de ti Pai nós oramos pelo Osmar Pai nós oramos pela causa da Sebastiana pela Samara nós oramos Senhor pela causa do Isidro Senhor nós oramos Senhor pelos filhos da Terezinha que precisam ser libertos nós oramos Pai pelo Fabrício Diego Senhor nós oramos Senhor pela Paula pelo Hélio pela restituição do casamento deles do lar mas pela libertação também no coração deles nós oramos pela saúde da Leda hoje oramos pela saúde da Socorro Senhor oramos também pela Micilene oramos pela saúde da Cássia oramos Senhor pela Luciene oramos Senhor por cada um aqui mencionado nós oramos Senhor também pela mãe Senhor da Micilene pela vida dela espiritual nós oramos pelo Agenor neste dia apresentamos cada qual cada um com a sua luta mas tu sabes o que eles estão passando o que eles precisam é a tua boa mão Senhor já está Senhor agindo a favor deles nós cremos nisto Pai te agradecemos e te louvamos Pai em nome de Jesus amém 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 fique na paz fique na oração na perseverança na presença de Jesus o Senhor é contigo vai te dar vitória em nome de Jesus fique na paz e até nosso próximo programa eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim amém amém amém